Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Amados irmãos e irmãs, A liturgia da palavra de hoje traz como tema central a missão e a oração. E ambas estão interligadas. Não há eficácia na missão se não existir uma vida de oração. A atividade missionária, ela precisa ser regada pela oração, para que ela possa ser eficaz. Qualquer atividade, desde as mais simples, as mais complexas, se não tiver base a oração, torna-se vazia. Toda e qualquer atividade missionária sem oração, torna-se vazia. Na missão, quando nós não rezamos, nós caímos no ativismo. Fazemos por fazer. Nos transformamos apenas em funcionários do sagrado. E esquecemos daquilo que é essencial para a eficácia da missão. Toda a ação missionária, ela precisa ser solidificada numa vida de oração, assim como Jesus ensina aos seus discípulos. No evangelho de hoje, nós vemos Jesus, onde Ele vai e ensina aos seus discípulos, a partir do pedido deles. Jesus estava ali, em seu momento de oração, rezando, falando com o Pai, os discípulos observam e após Jesus terminar a sua oração, os discípulos vão até Ele e pedem ao Senhor. Senhor, nos ensine a rezar assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orarem. Jesus ouve o pedido dos seus discípulos e os ensina a rezar de forma diferente. E nós caímos no erro muitas vezes de achar que a força, que Deus vai nos ouvir a partir das palavras e a partir da força que nós vamos impor essas palavras. ou seja, muitas vezes imaginamos que a quantidade de palavras, gestos e a força que nós colocamos é o que vai dar eficácia na oração. Mas Jesus hoje, a partir do Pai Nosso, Ele nos mostra que não é bem assim. A oração eficaz é aquela que coloca em sintonia a pessoa com Deus. Ou seja, a oração nos leva a esta intimidade com Deus. E desta forma, podemos dividir dois pontos essenciais na oração que Jesus nos ensina. Primeiro ponto, a oração deve santificar o nome de Deus. A oração que chegam, existe oração que chegam a ser uma ofensa a Deus por não contemplá-lo em primeiro lugar. Segundo ponto, A oração, a prece, deve ser voltada para as necessidades elementares da vida, especialmente ao pão de cada dia. Sem pão não é possível vida. Sem alimento não é possível vida. Além do pão, também deve haver o perdão. Sem perdão, as relações se deterioram e relações deterioradas geram violência e morte. Por fim, a oração se dirige à firmeza para não cair em tentações. vivendo estes pontos essenciais que Jesus nos apresenta na oração do Pai Nosso, nos ajuda a viver melhor, a viver melhor a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. é importante e fundamental seguir estes passos para que nós possamos viver esta intimidade com Deus e vivermos bem com os nossos irmãos e irmãs. ações que contemplam a santificação de Deus, a necessidade de pão para todos e a importância do pão são procedimentos e elementos fundamentais para uma verdadeira vida fraterna e uma harmonia, uma intimidade, uma amizade profunda com Deus. Se falta um destes elementos, as nossas ações ficam incompletas. Isso pode nos levar a cair no desânimo por falta de perspectivas, assim como nós vamos ver o exemplo de Jonas. na primeira leitura. Jonas recebe uma missão de Deus, ele é enviado e esta missão é um pouco pesada para ele, porque ele precisa anunciar e pedir a conversão daquele povo para que aquela cidade se converta ou seja, Deus enviou Jonas para salvar 120 mil pessoas. Mas Jonas, ele estava tão ensimesmado, ele estava tão preocupado com outras coisas, que não conseguia enxergar a total dimensão desta missão. e em certo momento ele se desanima, ele perde o sentido da vida e pede a morte. Bastou o sofrimento bater na sua porta que a primeira atitude de Jonas foi pedir a morte, pedir a Deus que lhe tirasse a vida. e podemos dizer e perceber que da mesma forma muitas vezes nós podemos até compreender a atitude de Jonas porque muitas vezes nós também temos as mesmas atitudes de Jonas. Ou seja, buscamos muitas vezes resistir a lógica de Deus resistir ao mandato de Deus e a partir daí nós não compreendemos a vontade do Senhor em nossa vida não compreendendo também a missão que nos foi confiada e aí bate o desânimo quando o desânimo vem, vem a falta de sentido e quantas vezes muitos de nós da mesma forma que Jonas Senhor me tire a vida quantos de nós perderam quantos de nós se perderam e perderam o sentido na vida por não compreender a vontade de Deus a seu respeito e porque deixaram de buscá-lo na oração a atitude de Jonas diante da destruição daquela plantinha simples que lhe fazia sombra é semelhante a atitude de muitos quando lhe falta algum bem quando se coloca em primeiro lugar os bens materiais quando se busca o ter e o poder e isso não acontece nós agimos como crianças birrentas questionando a Deus e até mesmo buscando desistir da própria vida muitas vezes nós nos preocupamos com coisas pequenas assim como Jonas se preocupou com aquelas simples plantinhas e nós nos preocupamos também com coisas pequenas que nos cercam e que não enxergamos a partir daí as coisas grandiosas que estão à nossa volta porque o nosso olhar está nas coisas pequenas muitas muitas vezes o nosso olhar está no ter e no poder aquisitivo e esquecemos de tudo que está à nossa volta e quando nós colocamos esse desejo do ter e do poder nós podemos olhar para a atual sociedade como está Jonas queria que a destruição da cidade acontecesse outro ponto importante para que nós possamos possamos compreender a leitura de hoje e por que que Jonas queria que a cidade aquela multidão aquele povo fosse destruído porque ele estava preocupado com a sua reputação de profeta ele anunciou a destruição da cidade agora a destruição não aconteceu ele ficou bravo com Deus por causa dessa preocupação da sua reputação porque ele estava olhando para si mesmo e deixou de compreender a lógica de Deus Jonas estava tão contrariado com Deus que esqueceu que a ameaça de Deus o anúncio da destruição era condicionada se não vos converter des perecereis e os habitantes de Nínive converteram se e Deus está satisfeito com a conversão daquele povo com a resposta que aquele povo deu e ali ele manifesta o seu amor e a sua misericórdia ele manifesta sua ternura para com aquele povo e todos aqueles que se convertem que se arrependem dos seus pecados e que buscam a Deus de coração sincero tem a graça de fazer essa experiência que o povo de Nínive fez e a partir daí Deus dá uma lição a Jonas para que ele possa compreender entender e entender que as motivações da compaixão para com aqueles que criou que o Senhor criou não é a mesma que a nossa pois a lógica de Deus é diferente da lógica humana o Senhor perdoa todos aqueles que se arrependem ele chama cada um a vida e não a morte mas infelizmente quantas vezes nós agimos como Jonas quando nós olhamos para a violência quando nós olhamos para as realidades que nos cercam e não aceitamos que Deus se manifeste com mansidão e paciência quantas vezes gostaríamos que Deus intervisse com violência sem esperar que os homens se convertam quantos de nós gostaríamos que os criminosos fossem eliminados da sociedade quantos pedem a punição a pena de morte as nossas reações espontâneas muitas vezes estão realmente em contradição com o primeiro pedido do Pai Nosso e nós precisamos aprender com os exemplos da liturgia de hoje a sermos mais tolerantes a sermos mais pacientes como Deus diante da atitude de Jonas Deus o questiona e o leva a refletir tu sofres por causa desta planta que não te custou o trabalho e não fizestes crescer que nasceu numa noite e na outra morreu e eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive em que vivem cento e vinte mil seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda em um grande número de animais Deus questiona a Jonas e a cada um de nós para que nos preocupemos com as coisas maiores para que nós possamos ampliar os nossos horizontes Deus quer que deixemos de olhar apenas para nós mesmos que nós saímos do nosso egoísmo e busquemos enxergar os outros aqueles que realmente necessitam do nosso cuidado que sofrem muito mais do que nós e muitas vezes a partir nós preferimos olhar para as nossas necessidades eu 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 preciso disso eu preciso daquilo eu quero ter isso eu quero ter aquilo e esquecemos da necessidade dos outros e muitas vezes quando o outro não faz a minha vontade para que o meu prazer se satisfaça eu ajo como criança birrenta repito e com isso eu atrapalho a missão de Deus a missão que Deus nos confiou porque deixamos de olhar para o sofrimento do próximo deixamos de olhar para as necessidades do próximo e buscamos as nossas necessidades em primeiro lugar tudo isso nos mostra que às vezes os nossos problemas são bem menores quando nós olhamos para a realidade à nossa volta quando olhamos para a necessidade do próximo quando olhamos para aqueles que não tem o que comer não tem o que vestir quando olhamos para ampliamos a nossa visão nós vamos conseguir entender que o nosso sofrimento não é maior do que o sofrimento dos outros mas muitas vezes quando o sofrimento bate na nossa porta e por causa do nosso egoísmo nós achamos que tudo a nossa volta precisa estar voltado para nós muitas vezes nós achamos que os nossos problemas são maiores do que a dos outros e não é bem assim e por isso hoje o senhor nos questiona a partir da liturgia de hoje e que nós possamos com a liturgia de hoje aprender a rezar corretamente a buscarmos nos relacionarmos de forma correta e melhor com Deus e com os nossos irmãos para que a nossa missão seja mais fecunda e para tanto ela deve estar fundamentada numa verdadeira vida de oração meus irmãos minhas irmãs para que a missão seja eficaz é preciso oração sem a oração vivemos apenas um ativismo um fazer por fazer sem sentido busquemos a exemplo de Jonas e a exemplo da oração do Pai Nosso buscarmos essa intimidade com Deus e essa proximidade com os irmãos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play